Um búzio meio nublado, mas olha, não vai faltar emoção nesse final de semana com essas 14 finais do Brasileiro. Já foram algumas, vamos para as demais que encerram essa programação do Grupo 1. E essa é a primeira prova que a gente vai ter grid completo. Foi uma categoria que teve repescagem e essa vai ter uma final com 36 cartas, onde o Bocão, o Lucas Souza, larga na pole position ao lado do Matheus de Castro. Favoritos? Muitos. O grid tem muita gente boa na F4 Sênior e vai ser um corridão. Uns 20 favoritos. Com certeza. Daí para mais. E eu não duvido que haja gente que vem do fundo do pelotão e vai barbarizar durante a disputa toda. Eu não tenho a menor dúvida a matar. E é uma característica muito presente nas provas de F4. Então, é o que a gente vai acompanhar nessa tarde. Muitas emoções com um grid aí com 36 pilotos, que vai ser espetacular. Vão saindo aí o pessoal da F4 Sênior. Primeira na nossa programação da tarde. Detalhe para Lucas Souza, o popular Bocão. Na primeira posição ao lado do Matheus Castro. Está aí para você. Passou o 170 e o 87. E a gente vai ter aí o grid largado. A primeira mostrando para você o cartol do Moreno em turco. Com a extensão de 1.240 metros. Vamos lá, Lucas Souza, Matheus Castro, João Carvalho, Gustavo Kalinowski. Depois, Rodrigo Dantas, Kleber Barcelos e o Nelson Neto. Fechando os oito primeiros com o Leandro Ferreira. Oito primeiros esses que com certeza vão brigar pela ponta, tal como os demais que continuam. Marcelo Ferreira Júnior, Daniel Ramalho, Leandro Pocente, Ivo Gomes Júnior, Gabriel Rosa, Ademir Garcia Júnior, Luciano Garcia e Victor Valone. Victor Valone na décima sexta posição nessa segunda página de pilotos. Dando sequência até a oitava fila. Dando sequência aí com o João, Luiz Maia, Denis Ribeiro, Kleber Moura, Márcio Gásquez, Tiago Batista, Erigo Ribeiro, Luizinho de Almeida, Reinaldo Fantosi Júnior. Na posição 24, enquanto os cartas passam aqui embaixo do seu vídeo. Mais lentamente, fechando o grid com Ricardo Charrini, Tiago de Moraes, Marcos Adriano, Gilnei Soares, Carlos Andrei, Kuto Mawad, André de Rosário e Francisco Sampaio Neto. Se apagar, está valendo, mas não valeu. Não valeu. Não valeu. Fechando o grid com o Kleber de Almeida, depois o Renato de Almeida, Sandro Seben e Jonas Gripe. Ou seja, meu amigo Matar, 21 voltas apenas nessa bateria. Exato. Cada largada que é abortada é descontada uma volta do total, seriam 22, agora serão 21 voltas. Na pré-final, que foi bastante movimentada, o Bocão conseguiu essa pole position, que é um resultado muito importante. E muitos pilotos que vieram da repescagem conseguiram avançar bem na classificação. É o caso do Vitor Valoni, que tinha vindo para a pré-final e para a final via repescagem, e que vai largar da oitava fila. E não deixa de ser encorajador para um piloto que, da bacia das almas, pegou sua vaga para a final. Isso é. Toda posição é poção. Então, esse que larga um pouco mais atrás tem que se mexer agora, principalmente nessa prova final, escalar pelotão. E aí fazem provas praticamente individuais, um pouco mais atrás, um pouco longe das câmeras, e vão crescendo na competição. Vamos lá. Se apagar, vai estar valendo. Apagou, valeu. Vamos juntos. É a final da categoria F4 Senior. Já tem vários toques aqui na primeira curva. O pessoal se espalhando. Epa! Alguém segurando o kart ali para não rodar. Apareceu o Kalinowski. Não. Não. Era ele sim. É ele sim. 103, exatamente ele, Gustavo Kalinowski. Já vai bem para trás de quarto lugar. Abre na ponta. O Bocão consegue defender a posição, consegue se manter em primeiro. O kart 170 de Lucas Souza. E aí, confusão. CBN. 27 do Mauad. O Carioca. Guto Mauad também. Pareceu o Renato de Almeida, o 313, mas não estou certo. E um bico foi deixado pelo caminho. Ficou. O bico ficou só. Ficou desacompanhado naquela curva. Segunda porção. É o Matheus Castro. Depois. Guto Mauad sem bico e 33 fora da prova. Francisco Sampaio Neto, da Federação da Bahia. Também fora da prova, Francisco Sampaio Neto. Largava um pouco mais atrás. E dá adeus à bateria. Então a gente tem Lucas Souza. Logo em seguida, Matheus Castro. O terceiro é Rodrigo Dantas. E na quarta posição, o quarto numeral 727 de João de Carvalho Filho. Os quatro primeiros colocados, nesse momento, a bateria. E o bocão de Mini vai liderando um Tech Speed, que é o kart imediatamente atrás, e um Thunder em terceiro. Três marcas diferentes. Produto nacional das três primeiras posições. Na F4 só pode chassi nacional. Aí a gente dá a possibilidade de ter os produtos nacionais aí disputando em altíssima velocidade. E o Mauad irritadíssimo. Está fora da prova. Estola. Fora 28 também desistindo. É o Ademir Garcia junto. O Kuto ficou sem bico e o Ademir está fazendo a desistência voluntária. Também pode ter levado uma pancadaça naquela confusão que a gente pegou meio de Sojlai. Algo a se falar sobre finais com esse número de karts finais de campeonato brasileiro. Não tem retardatário. O que isso significa? Se você está prestes a perder uma volta, ou seja, ser ultrapassado pelo primeiro colocado, você recebe uma bandeira azul com um X vermelho. Isso significa que você está sendo convidado de maneira bastante educada a se retirar da bateria. Ou seja, você não tem mais chance de nada. Então, por isso, quando tem algum toque, alguma coisa, que tem que fazer algum tipo de reparo, o piloto já abandona, porque sabe que não tem nenhuma condição porque ele vai tomar a volta. Exatamente. Não tem sentido algum atrapalhar a corrida. O Elétrica ali botando pressão no 16, que é o kart do Daniel Ramalho. O Ramalho, inclusive, trocou de posição com o Kleber. Ramalho agora ao sétimo. Elétrica ao oitavo. Mário Ferreira Júnior, melhor volta, 56, 8, 7, 6. Agora o Junei Soares, 56, 7, 8, 5. Porque são trenzinhos e os últimos pilotos normalmente são beneficiados pelo vácuo. E aí foi o caso do Junei, que está ali, no meio do bolo. Nesse aí que a gente está vendo, descendo a reta em direção à chicane. E aí, confirmação, inclusive, na tela para você, também da informação do melhor tempo de prova nesse momento de bateria. Luizinho de Almeida ali, fazendo gesto ostensivo para os kartistas à frente dele. O 4, Thiago Batista. O 128, Denis Ribeiro. Opa, novo líder, hein? Novo líder, Matheus Castro, é o novo líder da bateria final. Ultrapassa o Pocão, olha aí, o Lucas Pocão Souza, que vem para a ponta, vem para ser primeiro. Matheus Castro, atual vice-campeão desta mesma categoria, buscando o título brasileiro. Rodrigo Dantas é o terceiro, no kart 13. Depois o João de Carvalho Filho, na quarta posição, fala Matheus. Como é que é o apelido do meu xará Lorde? O Dantas? É o Dantas, né? O Dantas, muita gente chama ele de UFC. UFC, é? É. Tá certo. Aí tem outro Rodrigo, que está na outra... Na outra categoria. O Rodrigo Soares. É o Rodrigo Soares. Que é o Digão. Ah. Tá bom. Olha a disputa aí com o João de Carvalho Filho. E o Mário Ferreira está vindo muito para cima deles dois, hein? Trazendo com ele o Nelsinho Stanis. Acho que é isso. Aparece ele no final do pelotão. Primeiro tem o Mário Ferreira Júnior, depois o Nelsinho Stanis Neto. 56, 2, 3, 5. Melhor volta para o Mário Ferreira Júnior. Está com o kart Bravar. É o melhor kart Bravar da prova. Número 42. Mário Ferreira Júnior, que é o fundador, é o filho do fundador do cartório de Guapimirim. Já tem família ligada totalmente ao kart. E é bom, né? Passa de pai para filho. 16 para o final agora. 16 para o final. A gente está vendo o final do pelotão. O Nelsinho Stanis Neto está aí no final do pelotão e é a frente dele. Aí o mais apto na prova nesse momento. Aí o piloto do 42, o Mário Ferreira Júnior. Prova é longa, senhoras e senhores. Então, o que acontece? Por vezes, há uma certa calmaria. Eles andam 3, 4, 5 voltas iguais. A calmaria faz com que, de fato, a decisão da bateria seja resolvida mais para frente. Olha, a gente está com 15 voltas para o final. Tem que pensar em pneu também, a gente já falou muito disso. Uma pista abrasiva que tem bastante consumo de pneu. Aí passa Matheus Castro. Lucas Souza é o segundo. Também completa a volta. Rodrigo Dantas, em terceiro, brigando, sendo ultrapassado nesse momento. Pelo Mário Ferreira Júnior. Agora é Mário Ferreira Júnior na terceira posição. Corridaça do Mário. Crescendo muito na bateria. Sim. Ganhando as mudas posições. Pode estar a senso de começo? Pode. Pode. Mas está fazendo o que tem que ser feito. Exatamente. Trazendo, vindo para frente com agressividade. O Rodrigo deu uma reclamadinha. Mas é normal. Todo mundo, em qualquer categoria, vem com gesto ostensivo. O Mário já tem marca de pancada nesse kart dele, né? Olha lá as marcas de pneu. Não dá nem para ver o número dele do lado direito. Ele dá uma olhadela. Controla, também tem marca de pneu no painel frontal. São as marcas de batalha. Marcas de batalha, né? Marcas de batalha do BR Kart. Vem com a gente aqui no Portal com a TV para acompanhar a etapa de tour. Tanto no site como no Facebook. Facebook também, gente. Vamos embora. Aí o número 21 passando na sua tela. 21, que é o kart do Leandro Ferreira, nesse momento, na oitava posição. Então, lá na frente a gente tem o Matheus Castro, dando sequência o Lucas Souza. Aqui atrás a gente já está buscando a briga para tentar buscar lá na frente. Olha só o toque aqui atrás. O 90, que é o kart do Leandro Pocente, tentou ultrapassagem. Teve a porta fechada. Perde para o Kalinoski. Kalinoski tentando se recuperar. Largou. Tentou largar bem. Se envolveu em confusão. Logo na primeira volta. E agora está tentando remar o terreno, passando na décima posição na bateria. Acabou de acompanhar ali. Aí o 22 passando pela sua tela também, que é o kart do André Rosário. Também está com a gravata torta. Deve ter se movido em algum tipo de toque em algum momento na bateria. Até o painel frontal aparece também. Está desarmado. Sim. Sim. nitidamente ou aparentemente tem problema o André Rosário. Chegou a vencer uma das classificatórias. Venceu. Venceu, sim. Agora, nesse momento, ele é o 14º colocado. E a gente está acompanhando o Gustavo Kalinoski indo para cima ali do Leandro Ferreira. E aqui, os ponteiros. Matheus Castro e o 2º colocado, o Lucas Souza. Lucas Souza que tenta se aproximar. E olha, muita galera do YouTube acompanhando no Portal KTV, hein? Isso é muito legal. O pessoal migrou, veio para prestigiar. Valeu demais, galera. Senta o dedo no like, porque também vale no seu Face, no Portal KTV. Mandem comentários que, na medida do possível, vamos lendo também. A gente não vai tentar perder a dinâmica da transmissão do YouTube, não, hein? Vambora. Opa! 4-8-1. Junei Soares. Quebrou a barra de direção. Já era, né? Já era lá. Está fora. Está fora. Acabou. Até sair, porque... Está fora. Aí não vai dar. Está fora. Game over. Vamos passar agora e aí teremos 10 voltas para o final. 10 voltas para o final. Para a categoria F4 Senior. O Matheus Castro e Lucas Souza. Um décimo do Matheus para a frente do Bocão. E o Nelsinho abrindo do Mário Ferreira. Tentando se aproximar. Tentando chegar nos três primeiros colocados. O Nelsinho e o Stanis. E não é uma tarefa das mais fáceis, considerando que o Nelsinho não tem como ser ajudado pelo vácuo. Nada. Ele vai vencendo a resistência do ar, assim. Baixando a cabeça. A caixão do ponto baixando a cabeça. Diminui o arrasto e consegue um pouquinho de velocidade nos trechos de reta. Lá no fundo a gente viu mais um kart que abandonou. E aí a gente vai buscar essa tocada no kart 42 do Mário Ferreira Jr. tentando crescer na bateria também. Já teve em terceiro. Várias mudanças aconteceram entre os primeiros colocados. Mudança acontece com bastante frequência. Vem com tantas agora. É o sexto colocado. Estaria fora do pod nesse momento. E a gente vai já partindo para a parte final da prova. O bico do Andréa Rosário está completamente torto. Com certeza é desame de painel frontal para ele. Tem bandeira vermelha lá no fundo, lá sendo agitada. Vermelha ou amarela? Bandeira amarela. Perdão. Aí você me assusta. Bandeira amarela. Isso, bandeira amarela deslocalizada que alguém ficou aqui por dentro. Esse kart aqui, que está aqui ao lado. O empurrador está atirando o kart ali. É uma posição perigosa. Mais um que ficou pelo caminho. Ah, foi um enrosco. 18. Eita! Teve uma batida forte ali. 18 ficou por ali mesmo. Kleber de Almeida. E junto com... E pareceu que foi o Reinaldo Fantosi Jr. Exatamente. Pareceu que foi ele. Mas tudo indica que sim. Onde vocês ouviram vermelha, vocês traduzam para amarelo. Está perdoável. Alain, você está perdoadíssimo. Nós estamos perdoadíssimos. Até porque a gente está desde quarta-feira transmitindo. E não é mole um evento como esse. Não, não é. Mas o pessoal acha que é às vezes, mas tudo bem. Ah, pois é. Deixa quieto. Primeira posição para o Matheus Castro. Depois que ele conseguiu ultrapassar, matar. Ele... Os dois estão nessa aí, ó. Estão. Estão nessa aí, nessa boa, digamos assim. Será que vai rolar a decisão entre eles? O problema é que o Nelsinho, o Stanisky, está chegando, né? É. Aí começa a ficar ruim. Olha lá. Ele vem usando aquele recurso. Se agachar. Vencer a resistência do ar. É uma corrida muito inteligente. É do nosso Stanisky Neto. E tem muita prova pela frente ainda. A gente mal chegou a dois terços de corrida. E acho que o Nelsinho chegou de vez neles. Olha lá. E o Bocão olhou para trás agora. O Lucas percebeu que, olha, o Nelsinho está chegando. Se eu não tentar alguma coisa aqui... Não tento nunca mais. Daqui a pouco o jantado serei eu. É. Um dos dois fora. Ivo Moreira, Gomes Junior. Mais um desistente da corrida. Olha aí, ó. Isso é comum. Olha o que eu falei. Tá aí, ó. Aconteceu já na curva seguinte. E ele avisa o Matheus Castro o seguinte, ó. Agora me ajuda também. A gente se ajuda. Me ajuda aí. É. Te ajudei a bateria toda. Agora devolve. E aí o Nelsinho chegou. Nelson Stanisky Jr. É, Neto. Chegou. Na disputa agora são três nessa batalha pela primeira posição. E o kart do Mário estava aceso para aquele início de corrida, né? Você vê que nesse momento ele não tem condição de brigar pela vitória. Ele caiu. E o Nelson Stanisky, 55.8, faz a melhor volta da corrida. 55.817. Já chegando bastante na disputa. A disputa são de três pilotos pela vitória. É a confirmação para você da informação do Matar. O Nelson Stanisky Neto é o mais rápido e tanto rápido que é que vai para o segundo lugar. Pula para o segundo. Vem para o segundo, Nelson Stanisky Neto. Vem para buscar. Olha ali o Lucas Souza. A gente está acompanhando mais uma vez para você o replay da ultrapassagem do Lucas Souza sobre o Matheus Castro. Passão clássico, né? Do Bocão sobre... Lá vem o Nelsinho. Mas o passão do Bocão em cima do Matheus Castro foi clássico, né? E o Castro também não teve nenhuma resistência assim, né? Zero. Deixou passar ali com tranquilidade e logo seguiu atrás para buscar, retornar à posição. Mas aí não contava que o Nelson Stanisky Neto fosse aparecer rapidamente. Não contava com a astúcia do número 19. É. Vamos para a parte final 5 agora. E o Nelsinho está indo para cima, hein? Está indo para cima, já colocou. E olha a disputa. Olha só a diferença como eles já abriram. 3.8 eles abriram para o Mário Ferreira Júnior na última passagem. 4.4 agora e vem o Nelson Stanisky Neto para a ponta. Vem para ser o primeiro colocado pela primeira vez na bateria. Andando muito, bem em altíssimo nível. Crescendo na bateria e agora assumindo a primeira posição. Agora será que vai abrir? Ou será que vai começar a carregar no vácuo aí o kart do Jonas Souza? Ele está fazendo exatamente esse gesto para o Bocão. Me acompanha, bora, me empurra. Até porque disputar com apenas o mais um piloto é melhor do que disputar com dois, né? Exatamente. E aí fica muito melhor para os três se degladiarem do que chegar ao quarto colocado que basicamente perdeu as suas chances, né? O Mário estava com um acerto muito bom para o começo da prova. Mas agora na reta final vai ter que se sustentar na frente do João de Carvalho Filho e do meu xerá Rodrigo Dantas. E vamos com três para o final. Já são três para o final. Opa, saída de pista. Leandro Pocente e o 21 do Leandro Ferreira, que largaram na oitava posição. Não fez uma boa prova o Leandro Ferreira. E aí estão posições de pódio em jogo, né? Mário Ferreira Júnior, João de Carvalho Filho e Rodrigo Dantas. Desses três, só dois. Sim. Tem chance de pódio, né? Sim. Então, sexto colocado e não sobe a pódio. Com isso, com certeza vai ter briga aí até o final. Vou fazer a curva da vitória nesse momento, ó. É a curva que traz para a reta principal. Os primeiros já passaram, já abriram a... Receberam a placa de duas voltas para o final. E agora, quarto, quinto e sexto também recebem a placa informativa. Mostrando aí que faltam apenas duas voltas para o final. A distância é grande, hein? Um, dois, três estão aqui. E o quatro, cinco, seis ainda nem tinham feito a Schinke. Olha aí, olha o Matheus por dentro. Dá um chega para lá ali. Para não ter o toque, vai tentar devolver o Lucas. Uau! O Nelsinho... Que manobra! Também tenta o toque atrás. Os três completamente colados. E o Lucas Souza vem para receber agora... A plaquinha de última volta. Última volta para eles. Último giro para os três primeiros. Oitenta e oito milésimos apenas do primeiro para o segundo. Dois décimos do primeiro para o terceiro. Que final de prova, senhoras e senhores! Vamos para a reta oposta nesse momento. E aí tem um trecho complicado que é essa Schinke. Eles passam. A curva onde a arquibancada vai à loucura. O palpite da decisão vai ser agora na curva de duas tomadas. É agora. Defende por dentro. Olha o toque! O toque dos dois primeiros! O toque dos dois primeiros! Nelson Stanisht Neto vem para a vitória! Estava só aguardando. E caiu no colo do competente piloto. Que vai apontar na reta para garantir o título brasileiro. E quando aponta na reta é quadriculada para ele! Vence Nelson Stanisht Neto! É campeão brasileiro de kart! Que final de prova, Rodrigo Matar! Olha, eu não queria falar nada não. Mas estava muito na cara. Estava muito na cara que essa última volta... E eu cantei a pedra. E ia ser na dupla curva esquerda que a situação ia se decidir. Rolou uma discussão. E aí o Bocão e o Matheus se enroscaram. E caiu no colo do Nelson Stanishti. Que final de prova, meus amigos e minhas amigas. E a festa do boxe. Do parque fechado para o piloto do kart 19. Merecidamente campeão. Porque quando você tem adversários que não se entendem. Numa disputa de posição. Alguém tem que aproveitar a chance. E ele estava ali na justa. E fez um corridão também. Justiça seja feita. Foi uma grande prova do Nelson Stanishti. Campeão da F4 Sênior. E o André de Rosário foi excluído. Com a bandeira preta por desrespeito. A sinalização. Porque o bico dele caiu. Ah. Então foi isso. Comemoração aí. O Nelson Stanishti Neto. Só ganha. Só tem possibilidade de ganhar. Quem se posiciona bem. A gente já falava isso, né? A tal máxima do segundo ao primeiro perdedor. Às vezes não vale para o kart. Aliás, quase nunca vale. Quase nunca vale. Está aí campeão brasileiro pela primeira vez. Nelson Stanishti Neto. Matheus de Castro com a segunda posição. Lucas Souza em terceiro. Mário Ferreira Júnior. E João de Carvalho Filho. Fechando o pódio extra oficialmente. Rodrigo Dantas em sexto. Depois em Gabriel Rosa. Gustavo Kalinowski. Victor Valoni. E Daniel Ramalho. Na sequência de Denis Ribeiro. Luciano Garcia. Ricardo Charini. Igor Ribeiro. Leandro Pocente. Tiago Batista. Santos Cbem. Carlos Andrei. Leandro Ferreira. E Tiago de Moraes. Fechando assim. Os vinte primeiros colocados. Marcos Adriano. Termina em vigésimo primeiro. Depois Márcio Gásquez. Jonas Gripe. E Renato de Almeida. Depois disso. Ninguém mais se completou. Começando. Aí depois com o André de Rosário. O Luizinho de Almeida. João Luiz Maia. Igor Morela Gomes. Reinaldo Fantós Jr. Clebe de Almeida. Aí claro. Tem a DQ do André de Rosário. Que entra na. O Ademir Garcia também não. Guto Mauade. E Francisco Sampaio Neto. Quatro pilotos penalizados. Com o painel frontal. Lucas Souza 170. Não vai nem para o pódio. Vai terminar com o sexto colocado. 45 também penalizado. Por painel frontal. Gabriel Rosa. Que cai para nono. 16. 16 de Daniel Ramalho. O 127. Também penalizado. Com o painel frontal. É o Luciano Garcia. O 88 do Ricardo Chaine. E o 11 do Thiago de Moraes. Todos punidos. Com o painel frontal. Mudança no pódio. Nelson Stanisci Neto. Matheus de Castro. Mário Ferreira Jr. em terceiro. João de Carvalho Filho em quarto. Rodrigo Dantas em quinto. Rodrigo Dantas. Foi a propósito. Por isso que eu sempre falo. Que a leitura que a gente faz. Assim que termina a bateria. É extra oficial. Exatamente. Porque muito. O que está dando mais mudança. Realmente é o painel frontal. E detalhe. Ainda há. A oficialização do resultado. Na vistoria técnica. Isso aí. Inclusive a gente já pode atualizar. Se. Os campeões que nós já vimos. Nas outras finais de mais cedo. Que vocês puderam ver no YouTube. Valeram também. Da Minimax. Da Rotax Max Master. Da Mirim. E da Super F4. Já ouviu historias. Vamos lá. Minimax oficial. O resultado. Apenas o Eduard Kiss. Penalizado mesmo. Com o painel frontal. Gustavo Bonk. Campeão. Max Master. Vitor Guimarães Luz. Confirmado. Super F4. Alan Sintes. Também confirmado aqui. O piloto do kart número 102. Que venceu sua prova. E na Mirim. Pedro Campos. E essa foi uma corrida. Em que. O Nelsinho teve. O mérito enorme. De estar no momento certo. Na hora certa. Na posição certa. No enrosco nítido. Entre. E mais resultados aqui mudados. Opa. Mário Ferreira Júnior passa para segundo. Opa. O Matheus de Castro também foi penalizado. Então é Nelson Stanisci. Mário Ferreira Júnior. João de Carvalho Filho. Rodrigo Dantas. E Lucas Souza. O bocão no pódio. Não há ainda uma. Uma deliberação sobre o Matheus de Castro. Devo crer que ele levou um pênalti de 10 segundos. Tá. Agora apareceu. Ele caiu para. 10 segundos. A nona posição. Tá lá. 10 segundos para a atitude anti-esportiva contra o bocão. Exatamente. Já está. Já está a informação digitalizada também. Ó. E o. O Matheus vai ter que descer do caminhão. É. É isso? Deve estar chegando a informação para eles lá. Vai ter que descer. E a. É. Eu vou relatar algo que eu escuto. Sim. Porque a gente está ao lado do pódio. Sim. A nossa OM de transmissão está ao lado do pódio. E a gente escuta as famílias gritando aqui fora. Comemorando as vitórias espetaculares. Detalhe. Subiram aqui. O Matheus e o Lucas. que não vão para o pódio como o segundo e terceiro. Justamente. Exatamente. É a posição de pista. É. Exatamente. Então nesse momento o Mário tem que ocupar. Ó. Eles estão sendo informados agora. Estão saindo. Estão sendo informados nesse momento. Exatamente agora. Que os dois tem que sair. Porque quem vai fazer a volta ali é Mário Ferreira Júnior e João de Carvalho Filho. Exatamente. Que muita. Que provavelmente já devem ter corrido lá para o pódio. Que é o normal. Pode ser. Porque é quarto e quinto já vão para o pódio de maneira direta. Eles devem ser chamados. Agora eles vão correr até o outro lado. E cansa viu. É longe. E cansa. O Padoque é longinho. Foi uma corrida. Exatamente onde eles estão. No pódio. É. Mas é a lógica. Porque o que acontece. A regra é a seguinte. Os três primeiros fazem a volta especial ali. Sim. De alarido da torcida. Sim. Alarido da torcida. E o quarto e quinto já aguardam no pódio. Mas vai ser só o Nelson Stanisci mesmo. Vai ser uma volta única. Olha. Isso também é inédito. É. Um campeonato como esse tendo coisas do arco da velha. Essa também é novidade. É a história acontecendo na frente dos nossos olhos. E é aquilo, né? A corrida termina quando acaba, mas também ela termina depois que ela acaba. Exatamente. E está aí, ó. Vai sair sozinho para dar o passeio. Só o campeão. O Nelson Stanisci. Neto. E aí, algo que não é comum. Normalmente os três primeiros vão. Mas tem que deslocar. Tem que deslocar o Nelson até o pódio. Então. Diante dos fatos, né? Narrados e descritos. Ele passa jogando boné. Ele passa jogando boné. Caiu para alguém. Sorriso do campeão. Segura aí. Segura, Nelson. Esse é o campeão da categoria F4 Sênior. Então aí já devem estar no pódio lá o Rodrigo Dantas, que já deve ter sido informado. Sim. O próprio João de Carvalho Filho. Sim. O Mário Ferreira Júnior. O Mário Ferreira Júnior. E aí, ainda falta o Lucas Souza, que vai ter que ir a pé, porque não pode ir dentro da caminhonete. Pela caminhonete não pode ir, porque aí é quebra de protocolo, né? Só se for sentadinho ali atrás, escondidinho. Escondidinho. Na caçamba da picape. Aí passando na arquibancada para a alegria. Olha, está lotada a arquibancada, hein? Excelente público acompanhando. Mais uma penalização anunciada do Luciano Garcia em 10 segundos contra o Daniel Ramalho. Mas, 10 primeiros colocados, não altera rigorosamente nada por enquanto, Alanguea. Por enquanto, é. Sempre extra-oficial enquanto não sair oficialmente. Agora vai chegar no pódio. E a gente espera que esteja todo mundo no pódio já, né? A expectativa é essa. Vamos, Nelson. Pode pular. Pode pular que você já está do lado. Ó, a gente está lá no fundo. Vamos matar. A gente está lá no fundo, ó. É, né? Lá atrás daquele ônibus verde. É. Estamos dentro desse busão. Aí a gente está repetindo para você acompanhar o incidente que acabou tirando da prova o atual primeiro colocado da bateria e é o segundo colocado da bateria. E aí sobrou para o competente, né? O Sintanich Neto estava no lugar certo, na hora certa, para vir para primeiro e com isso. Ah, tem outro detalhe. O pódio é bem próximo de onde nós estamos também. É, a gente escuta fazer o nosso trabalho. Toda a galera comemorando. É, faltou só o bocão, né? É, não foi para o pódio. Não foi para o pódio. Que conseguiu ir ao quinto lugar. Exatamente. Depois das punições que aconteceram, acabou ficando em quinto. Alanguea. Diga, Rodrigo Matar. Depois dessa festa, esse fuso E da F4 Sênior, veio outra prova de arrepiar todos os cabelos do corpo. A F4 Júnior. Essa aí... Essa promete demais. Sempre teve baterias incríveis. Sim. E afinal, não será exceção. Os karts já estão em movimento. Vem para o pré-grid. Vamos ver se eles vão parar em pré-grid ou já saíram de pré-grid. Vamos ver? É, vamos parar. Vamos parar. É o praxe, né? Quando tem finais, eles param no pré-grid para o Alfredinho Viapina e o João Pinheiro Filho ouvirem as instruções do Ernesto, o nosso diretor de prova. O Molina também vai lá com o papel de acalmar o pessoal. Está ali ele, ó. À esquerda da imagem. O Ernesto está de blusa azul. Molina andando de um extremo ao outro do grid, né? Então, o Hernandes, desculpe o meu erro, vai anunciando a deliberação da direção de prova para o Alfredinho Viapina e para o João Pinheiro Filho. É, é uma conversa realmente para que ele explique, né? Ernesto e Hernandes são parecidos. São, são. Às vezes a gente se confunde. E o Ernesto também é da CBA. Diretor de prova, é. Também diretor de prova, então é completamente compreensível. Então, o Hernandes está ali conferenciando com a primeira fila. Isso aí. Muito para indicar a questão de velocidade. Exatamente. Para que a gente tenha as 22 voltas. O mandamento, né, da largada. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai ter na tela para você também. Aí, o grid de largada para acompanhar essa final da F4 Junior. Final esta que vamos ter para 22 voltas. Aí fica sempre a expectativa, muito por conta aí do procedimento de largada, né? Se vamos largar logo de primeira. Se largar de primeira, teríamos 22. Se não a gente perde uma, já é o procedimento padrão. Você que está acompanhando com a gente desde o começo, já...